Estamos mais uma live para a honra e glória do nosso Deus. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo à nossa live. Jesus te trouxe aqui, pode ter certeza disso, amém? Nós não pregamos religião, amém? Nós pregamos a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, que vai levar para o céu, amém? Que o céu te abençoe, seja bem-vindo você que foi convidado por alguém, a nossa live. Antes de você falar mal, assista primeiro tudo, acompanha todo o nosso trabalho. Nós estamos aqui há mais de muitos anos. Eu não tenho, na minha memória, eu tenho dificuldade de guardar datas, tá? Mas mais do que sete anos, menos que sete anos, nós estamos aqui louvando ao nome do Senhor. E Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus me deu uma palavra que vai ser um divisor de águas para a sua casa, para a sua vida. Olha para cá. Eu sempre digo, irmãos, glórias a Deus pela infinita misericórdia do Senhor, que a palavra, ela tem poder. Tudo o que você fala acontece na sua vida. Se você fala coisas boas, coisas boas vão acontecer na sua vida. Você está entendendo? Tudo o que você traz, a existência, pelo poder de Deus. Estou dizendo, pelo poder de Deus. Uma ferramenta, um instrumento vira a arma nas tuas mãos. Você está entendendo? E eu, pegando um botão com aqui, encaixando com o botão daqui. O Espírito Santo deu a mente, é para pensar. Deus te deu um cérebro, é para pensar. E não vai achando você, que entrou nesse vídeo aí, que você entrou em vão nesse vídeo. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. Amém? Foi o Senhor que te trouxe aqui, para receber o pão que desce do céu. Que é o pão que significa Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa, sabe? O Espírito de Deus me deu uma informação dentro da palavra de Deus. Eu vou nos ministrar. Deus me entregou um segredo aqui. Lembrando os irmãos que estão entrando, me ajudem a compartilhar essa live, gente. O YouTube tem me bloqueado. Então já aproveita, pega o link que você já tem em mãos. Transfere para aquela pessoa. Aproveita, o pastor já entrou ao vivo. Ele já está ao vivo. Bora para a live. Bora para o mistério, que é vitória. Então avisa aquela pessoa lá. Não importa que você saia, perca 10 segundos, 20 segundos. Mas você avisar com carinho. Eu coloquei aí a sementinha, plantando a sementinha. Essa sementinha aí não é dinheiro não, que eu coloquei, fica sendo comentário. Essa sementinha é de você compartilhar com alguém. E o Senhor te abençoará. Ó, que coisa linda. Eu estou sentindo Deus aqui nessa live. Amém? Então, sabe o que o Espírito Santo falou para mim aqui agora? Se você já fez a sua parte, amém. Amém? Glórias a Deus. Eu também saio compartilhando. Tem dia que eu fico até sem dormir, fazendo a obra do Senhor. Amém? Mas bora lá. Vamos entrar no mistério. Porque tem muita gente precisando ouvir uma palavra. Deus me entregou algo aqui no meu coração. E o Senhor falou que Ele está entregando uma ferramenta na mão de alguém aqui. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Olha para cá. Deus não é cartomante. Há poder no sangue de Jesus. O Senhor falou para mim. Tem dois dias atrás, Deus falou para mim orar contra o espírito do engano. Porque o espírito do engano está mentindo na boca de pessoas. Viu? O espírito do engano está passando. E tem falado coisa que Deus não falou. E tem gente que vai prestar conta com Deus de coisa que Deus não falou. Você está entendendo? Eu estou me colocando eu no meu lugar. Porque o livro da lei, quando eu abri o livro da lei, E quando você lê a Bíblia, a Bíblia te lê. Você pegou o mistério? Quando você lê a Bíblia, primeiramente a Bíblia está te lendo. E o Senhor falou para mim. Filho, eu vou passar na boca dos falsos profetas. Que tem falado coisa que eu não falei. Ré, me nasci. Jorg, me nablafá. Subrentre com a nabla sé. Mas como Deus pode usar um pastor assim? Ué, briga com ele. Eu não tenho culpa se Deus me usa assim. Amém? Vamos cantando, vamos dando glória a Deus. O importante é que a profecia se cumpre. Você está entendendo? Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. E aqui Deus tem dado vida. É mistério. Aqui Deus tem levantado até morto. Para a glória de Deus. Aí o Senhor falou para mim. O Senhor mandou repreender o espírito do engano. Isso é para os crentes ficarem ligados, né? Mas eu vou te dizer uma coisa para você que está entrando aí, vaso. Com toda convicção e vaso. Servo pó. Cinza que eu sou. Porque da terra eu vim, da terra eu vou voltar. Entre. Deus falou, fala para alguém que hoje eu estou colocando uma ferramenta na mão de alguém. Tem alguém que tem um segredo aí. Olha para cá. Você que entrou aí, seja bem-vindo. Tem alguém que tem um segredo. Tem alguém que tem algo precioso na mão e não sabe. E Deus te entregou. Olha para cá. Deus manda te dizer. Eu vou tirar você de cena, viu? Ó. Mas qual é a cena, pastor? Deus vai tirar alguém de cena. É mistério. Deus está falando com alguém aqui. Você que entrou nesse vídeo, Deus fazendo. Eu vou tirar você de cena. Mas sabe qual que é a cena? Eu vou tirar você do pasto para mostrar o que eu sou na sua vida. Prepara. Assim diz o Senhor para você que entrou nesse vídeo. É chegado o tempo de eu me mostrar quem sou eu na sua vida. É chegado o tempo de eu honrar você lá naquele lugar da maracutaia. É o tempo de eu mostrar que eu sou o teu Deus. Que uma simples pedra, uma simples ferramenta, um simples cajado faz um rebuliço. Entre. Darébia camaná blasé. Assim te diz o Senhor. Levanta a mão na tua casa porque essa live é profética. Deus vai fazer um rebuliço a qual você vai se arrepiar. Recebe. Deus vai fazer um rebuliço que até você vai se espantar, viu? Deus vai fazer um rebuliço porque Deus vai pegar o que é nada. O que é pequeno, que ninguém dá nada. Deus está dizendo, você está se preocupando. Tem alguém esperando algo chegar aí nas suas mãos. Ó, o que Deus está falando. Tem alguém esperando Deus abençoe, Fabiana. Deus está quebrando o que está ali quebrando, viu? Ó, recebe aí. Deus abençoe sua oferta cem vezes mais. Eu não peço dinheiro, mas Deus abençoe. Deus fala, fala para alguém que entrou aqui. Que eu estou mandando a morte embora. Agora, eu estou fazendo uma coisa nova. Por diante de outra situação. Não tem pastor. Deus me trouxe um hino aqui. A minha vida foi uma procura. Minha alma cheia de agura. Que eu chorava tanto. Mas hoje Deus está queimando. Tem uma pessoa que não consegue viver. Essa live é para você. Entra aí, não sai dela, não. Senta e ouve. É melhor você sentar e ouvir. Senta, porque Jesus te convidou nesse dia de hoje. Amém? Eu não ia entrar hoje na live. Deus é prova disso. Eu estava dentro do supermercado. O Espírito Santo pegou e falou assim. Larga a compra. Se eu estiver mentindo, Deus me mata aqui agora. O Senhor falou assim. Vá para dentro do carro e vá gravar. Porque eu quero falar com o meu povo. É mistério. Eu falei assim. Sim, Senhor. Eu vou. Deus disse isso para mim. Eu vou. Eu te obedeço, Espírito de Deus. Larga e vá gravar. Porque eu preciso dar uma notícia para alguém. Porque tem alguém do outro lado dessa tela. que precisa de uma palavra de conforto. Alguém precisa entender que eu estou falando. Alguém precisa entender que não está sozinho nessa causa aí. Alguém precisa entender. Ter a necessidade de ouvir. Que eu não durmo, não cochilo, nem dormito. E eu vou entrar na cena. Assim diz o Senhor. Tem alguém se preocupando. Tem alguém preocupada. Tem alguém aqui faltando os mielos. Ai, Terebiafá. Mas o Senhor está dizendo. Aquieta, despreocupa. Porque eu estou entrando com uma providência. Alguém por esse dia. A carga do teu ombro. Ó, Deus lembrando a live que eu fiz esse dia. Será retirada. A canga do teu ombro será retirada. O jugo será despedaçado. Eu vou quebrar. O que está te fadigando, Cláudio. Darabiafá. O Senhor está dizendo. O Senhor fala assim para você, esse Cláudio aí. Estou eu visitando a tua saúde, homem. Hoje. Hoje eu estou fazendo um mover na sua vida. E é coisa grande. Não é coisa pequena, não. É coisa grande. Hã? Há poder no sangue de Jesus. O Espírito Santo fala assim. Fala para a igreja gritar. Há poder no sangue de Jesus agora. Gritar não. Clama aí. O sangue de Jesus tem poder na tua casa. Fala. Há poder no sangue de Jesus. Entre. Há poder no sangue de Jesus. Você pode fazer isso, por favor? Porque enquanto você fala há poder no sangue de Jesus, a treva é destruída. A macumba é desfeita. Essa perseguição é queimada. Olha aí. Oh, meu Deus do céu. Eu estou sentindo o Deus aqui. Como eu estou trabalhando. Eu tento regular a minha voz, mas quando ela vê, ela grita. Orem pela minha garganta, irmãos. Eu gosto de gritar. Pastor, você está enfermo com a garganta? Não. Preciso descansar ela. Tá? E eu sou desagerado. Eu amo gritar para o meu Jesus. Eu amo. Eu amo. Eu falei, Jesus, me bota num lugar no meio do mato, onde não tem ninguém para me gritar. Hum? Eu amo gritar para Jesus. Ou eu quero que ele ouve a minha voz. Tem gente que grita para o capeta, grita lá para não sei para quem. Eu amo gritar para Jesus. Clama a mim. Clama, né? É gritar. É no grito, é no barulho. É no barulho que Deus vai dar vitória. Recebe aí. Deus está falando aqui. Pegou? Deus está dizendo, eu vou barulhar a vitória de alguém. Assim diz o Senhor para você que entrou nessa live e não sai, não. O Senhor fala, fala que eu estou marcando um encontro. Que eu vou barulhar um milagre de alguém. Fala que nesse lugar, nessa mesa, nesse encontro, nesse rebuliço, nesse apavor, alguém vai sair de uma situação, de uma zona de conforto. Alguém vai sair para resolver um negócio aí, tá? Você vai sair para resolver porque você será chamada, será chamado, será convocado para resolver. E tu sairás num apavoro. Mas assim diz o Senhor, tu não sabe, Débora, que quando tu sair para resolver essa situação nesse lugar aí, vaso, você vai sair e quando você sair, chega lá, vai ter um gigante. Mas o gigante é para Deus te exaltar. Olha para cá. Há um segredo que Deus colocou nas suas mãos. Tem algo que Deus colocou nas tuas mãos. Nem você sabe o que é. Sabe por que Deus não deixou saber o segredo que Ele colocou nas tuas mãos? Porque Deus sabe que você não tem a língua presa. Tem a língua solta. Você é doido, pastor, só não. Tem gente que tem a língua maior do que o corpo. E Deus te ama. Então Deus, Ele não revela o segredo que Ele entregou nas tuas mãos. Mas Deus está dizendo, agora eu vou começar a revelar o que eu te entreguei. Eu vou começar a revelar o que eu vou fazer. Assim diz o Senhor, eu vou tirar você de um lugar. Cante. O Senhor fala, diga para alguém. Eu tenho que voltar na rotatória do Espírito Santo. Tem rotatória do Espírito Santo? Tem. Oh, meu Deus do céu. Essa rotatória muitas das vezes dói. Porque a gente tem que voltar lá para resolver o problema. Mas ainda bem que é para resolver, né, queridos? Você está entendendo? Eu não posso chorar porque eu passei o olho gírio e arde o olho. Aí eu vou enxugar, não tem lenço para enxugar. E Deus fala, fala para alguém que alguém vai ter que voltar na rotatória. Olha aí, cante. Para resolver um révia. Para resolver uma situação. Alguém vai ter que voltar. Assim diz o Senhor. Deus falou para mim, sim, diga para alguém. No Salmo 46. Salmo 46, não. Deus está me levando lá no Salmo 40. É que eu preciso de outro celular para marcar aqui. Eu não tenho ele. No Salmo 40, diz assim. Ele me tirou. Quem puder frisar aí para mim, por favor. Essa palavra eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Amém? Deus está falando, eu estou tirando alguém de alguém aqui. De uma prova tão terrível. Entre. Comende Blas e Dióvia. Fala para alguém que eu estou tirando alguém de uma prova tão terrível. E estou tirando de um chaco de lodo. A armadilha está sendo quebrada, despedaçada. Diga aí, o laço foi quebrado. Declara aí. Declara aí. O laço foi quebrado. Amém? E eu preciso... Irmãos. O laço foi quebrado. Quem pode declarar isso? O laço foi quebrado e declara. E eu escapei. Quem pode digitar isso? O laço foi quebrado. E eu escapei. Você escapou. Um laço hoje foi quebrado. Olha para cá. Deus me revela a gente que entrou nessa live. Que a batalha essa semana. Essa batalha essa semana que passou para agora. Nós estamos iniciando. Terminando uma semana e começando uma semana. Amém? Fica ligado aí. Se você está na televisão, aumenta o botão. Se você está no celular, põe o fone de ouvido ou aumenta. Amém? Tudo com reverência e ordem. O Espírito Santo é tudo com reverência e ordem. Aí o Senhor falou assim. Filho, volta lá na rotatória. Eu falei. Jesus, que rotatória é essa? Jesus fala. Vai lá no Salmo 40. Pena que eu não posso frisar aqui. Que eu estou usando o celular aqui. No outro aplicativo. Que o povo precisa comer aqui também do pão. Até Jesus me dar outro celular. Olha eu jogando piada. Até Jesus me dar outro celular. Quem sabe Jesus envia um correio santo aqui. Para eu poder ler os meus versículos. Ai, como eu amo, gente. Escrever a Bíblia. Ai, é lindo demais. Não tenho vontade de chorar. Olha só. Mas olha só. Aí Jesus me leva lá no Salmo 40. Pega aí. Porque hoje Deus vai tirar você da buraqueira. Ai, Deus. É muito forte. Deus vai te tirar. Pega aí você. Cadê na tua casa me assistindo? Deus vai te tirar. Do lamação do pecado. Me perdoe, Espírito Santo. Deus não gosta que joga piada para ninguém. Me perdoe. A gente fala do seu lar. Me perdoe. O Espírito Santo fala. Cuidado. Não peça nada a ninguém. O Espírito Santo me corrigiu. Desculpa, Espírito Santo. Me perdoe. Ó. O Senhor vai pegar alguém. Ouve tu. Deus fazendo. Diga que eu vou tirar alguém da lama. Do sufoco. Do pó. Da cinza. Na necessidade. Na necessidade. E vou colocar para sentar na mesa do príncipe do rei. Teca. Mandar a blasfé. Aí vem a rotatória. Porque Deus diz assim. Volta lá no Salmo 40. Ele me tirou de um charco de lodo. E me firmou os meus pés sobre uma rocha. Eu estava meditando que é um charco de lodo. Deus vai tirar alguém. Olha, pega aí. Recebe essa palavra profética. Deus vai tirar alguém das drogas. Deus vai tirar alguém da miséria. Deus vai tirar alguém da mão do opressor. Alguém está na mão de satanás. Mas o braço forte de Deus vai te tirar. Recebe aí vaso. Deus está dizendo para alguém. Eu vou tirar alguém. Eu vou levantar alguém. Eu vou tirar alguém da tristeza, da miséria, do opróprio, da vergonha, da derrota, da escassez. Eu vou tirar alguém para que alguém louve o meu nome. Ó, recebe. Subriface entre coma na blasé. Jesus vai tirar alguém do pó da cinza. Vai tirar da lama. Deus vai fazer um rebuliço. Olha aí, ó. Deca, manda a Blay. Alguém entrou nessa live e Deus manda te dizer. Tem alguém aqui que Deus está dizendo. Diga que eu já estou preparando. Alguém orou. Alguém jejuou. Tem gente resposta de campanha nessa live de hoje. Estamos ao vivo hoje. Hoje papai está on. E gravar também. Vocês que estão aí no aplicativo verde. Sai do aplicativo verde e corre aqui. Vocês ficam assistindo live aí pelo aplicativo verde. Pode sair daí. Corre para o YouTube. Vocês pensam que eu não sei. Não, vocês estão mandando mensagem aqui. Azul Verde é o rebelde. Corre. Está repreendido. Toda rebeldia. Sai do aplicativo verde e para de se assistir dentro do aplicativo verde. Clica no link azul verde para o YouTube. Entra no meio do fogo. Tem gente que fica lá só no aplicativo verde. Ó. Eu estou de olho. Eu estou de olho, viu? Ó. Ó. Viu? É. Está pensando que eu não estou vendo? Vocês estão tudo aí no aplicativo verde. Corre para cá. Pula para cá. As ovelhas. Tem que pegar lá. O negócio que eu falo. O pastor peguei. Paf. Vem. Traz. É mistério, né, gente? Aí o senhor fala assim para alguém. Eu vou tirar alguém do chaco de lodo. E vou firmar alguém aos pés da rocha. Gente, tem uma pessoa que está me assistindo aqui. Deus me revela. Tem uma vida. Você que entrou aqui precisa receber essa revelação. Guarda. Isso não é revelamento, mentira, profetada. Isso não é para... Você está aí segurar a gente. Deus abençoe, Flaviane. Você está entendendo? Não é para segurar a gente. Mas tem uma alma que está me assistindo nessa live. E está pedindo uma resposta de Deus. Gente, você que está aqui. Que eu quero usar este celular. Amém? Corre para o YouTube agora em nome de Jesus. Amém? Corre para o YouTube em nome do Senhor Jesus. E eu te espero aqui no YouTube. Venha. E nós vamos orar. Amém? Deus me deu uma oração poderosa hoje. Hoje Deus me deu a oração do Salmo 40. E a oração do Salmo 70. Deus está apressando uma causa aí, viu? Declara o apressa-te de Deus. Vem para cá. Amém? Está lá escrito. Pastor Diego França. Eu vou fechar aqui para usar o celular. Amém? Olha só. Salmo 40. Amém? Salmo 40. Oh, meu Deus. Salmo 40. Jesus. Eu estou embaraçando as coisas. Olha só. Vai vendo. E o Senhor está falando para uma pessoa aqui. Esta vida. Agora eu entendi. Porque você falou Salmo 40. Salmo 40. Isso não foi eu que falei não. Vou pedir Deus. O Senhor falou para mim. Salmo 40. Fala do Salmo 40. Salmo 40. Da vida que está aqui. Tem uma pessoa aqui. Que hoje. Eu dou tempo. Para os outros irmãos chegarem. Tem uma turma chegando agora. Tem umas ovelhas chegando aqui. agora. Aproveita. Você que está aí, gente. Deixa eu te explicar. O YouTube não está avisando as pessoas. Está bloqueando a gente. O WhatsApp. Gente, vai lá. Compartilha. Leva 10 segundos. Eu espero você. Eu tomo um copo com água. Eu entrego o que Deus manda. Aviso o pastor. Pega o link. Avisa que nós estamos ao vivo. Avisa que nós vamos orar. Deus está aqui, irmão. Faça a prova com Deus. Vai lá. Eu vou esperar você ir lá agora. Crê nos profetas e prosperareis. Amém? Então, corre lá. Compartilha lá. Declara lá nos seus estáticos. Nem que dê 10 segundos, 15 segundos. Amém? Glórias a Deus. Amém? Eu vou até tomar água. Glórias a Deus. Para me aguardar o povo. Fazer isso. Senão o povo não vai ficar com medo. Quer ouvir a revelação. E aí fala assim. Eu vou lá e eu perco a revelação. Pede nada. Deus repete várias vezes. Porque entra gente, sai gente. Entra gente, sai gente. E por entrar, sai gente. Deus fica às vezes repetindo. Ou às vezes o inimigo rouba a atenção da pessoa. Por isso que Deus às vezes repete a mesma palavra. Deus é muito soberano. Hum? Amém? Vai lá, compartilha. Avisa aquela pessoa. Faz o arrastão. Puxa a rede. Amém? Eu quero agradecer todos os intercessores da live. Todos que têm compartilhado. Quero agradecer todos vocês. Amém? Quero agradecer. Orem. Fica no espírito. Hum. Glórias a Deus. Eu ia soltar um negócio. Eu ia falar um negócio agora. Misericórdia. Eu só não gosto de cópia. Se eu ver que tem cópia... Jesus me converte. Não gosto de cópia. Amém? Admirar é uma coisa. Agora, copiar. Copiar. O mistério é grosso. Fica quieta. Copiar. Não gosto disso. Que moral que você tem isso? Eu não tenho moral nenhuma. Minha moral é do céu. Porque é ele que me dá uns negócios. Vai orar. Vai buscar. Amém? Bora lá. Vamos para o mistério. Tem uma alma aqui. Deu muito tempo. Deu muito tempo para todo mundo se formalizar. Tem gente chegando nessa live aqui. Olha só. Tem uma vida aqui. O Senhor, esses dias... Eu estava pregando, querido. Para para pensar. E você vai pensar. Você vai meditar. Junto comigo. Você vai pensar aí. Você está entendendo? E você vai dar razão para o Espírito Santo. Porque a gente não tem razão com coisa nenhuma. Deus cobre-me com o teu sangue. E o Senhor falou assim. Filho, você sabe o que é chaco de louco? Você estava pregando sobre o chaco de louco. Você sabe o que é chaco de lodo? Eu falei. Deus. Chaco de lodo é uma lama. É uma coisa esquisita. Onde a gente escorrega. Deus falou assim. Não. Você levou pelo lado material. O chaco de lodo. É onde a pessoa está na treva. É ao vivo, Anitta. E que dia que é hoje, gente? Hoje é dia 16. Sexta-feira. Hoje é o dia que você vai ser mais abençoado na tua vida, na tua casa. Na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e todos os dias. Quem assistiu essa live? Pega a profecia. Hoje é o dia que o Senhor vai te abençoar. Recebe? Olha aí. Recebe! Mesmo que você vai assistir gravado, alguém vai assistir depois. Vai ser o dia que hoje é o dia que Deus vai mais te abençoar. Quem crê? As janelas dos céus estão abertas. Deus me deu muita informação. Se você quiser receber, tenha paciência. Senta. Aí o Senhor falou assim pra mim, vaso. Deus disse assim pra mim, filho, charco de lodo. É gente que tá na lama, no perigo. Só Deus sabe. É só a mão de Deus pra tirar do poço, da situação, da cisterna, da caverna. Você não tem situação, o que é uma pessoa tá na mão do opressor, na opressão, na mão do diabo. Mas tem uma vida aqui hoje. Assim te diz o Senhor. Eu voltei lá na rotatória do Salmo 40. E o Senhor fala, diga pra alguém que hoje eu sou Deus do Salmo 40 na vida de alguém. Eu estou tirando alguém do chaco de lodo e firmando seus pés sobre uma rocha. Olha pra cá, querido e querida, você que entrou nessa live, você não vai escorregar. Deus tá mudando a sorte de alguém nessa live hoje. Deus tá dizendo aquilo que não era pra ser vai ser. Aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo. Deus tá mostrando, Deus tá virando uma roda. Alguém vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Olha pra cá, levanta a mão na tua casa em nome de Jesus. Deus está dizendo o teu milagre vai virar notícia, ó. Papai vai barulhar esse lugar aí. Deus vai barulhar esse lugar. O teu milagre vai virar notícia. Alguém vai saber. Deus vai estrondar. Alguém vai ter que saber uma informação da tua história. Que informação é essa, pastor Diego? Alguém vai ter que saber a informação. Que Deus entrou dentro da tua casa. Alguém vai saber uma informação. Que alguém, Deus mudou a tua situação, a tua sorte. O teu estado. Olha aqui que Deus tá me levando. Jó 42, 10. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus tá trazendo, Deus tá mudando o cativeiro. Aquilo que Satanás tocou. Aquilo que Deus, ai, na blaça, entregou nas tuas mãos. E o diabo levou. Deus está trazendo de volta. Olha aí. O Senhor tá soprando. É sério aí você que é nessa live. Papai tá soprando e tá trazendo de volta. Tá trazendo esta oração. Sabe por que o inferno tá furioso? Sabe por que o inferno tá se levantando contra a tua vida? Sabe por que o inferno tá tentando, fazendo de tudo? Ele já nem sabe mais por onde lutar. Mas Deus me trouxe aqui nessa live pra te dizer. Diga pra alguém que entrou nessa live. Porque a vitória já tá um passo pra você receber. E não é pra você olhar pra direita e pra esquerda, não. Não é pra olhar pra esse esqueleto do inferno. O Senhor tá mandando te dizer. Levanta a tua cabeça. Porque a tua vitória vai virar comentário. Agora tu tá na exaustão, tá na tristeza. Alguém tá humilhando, tá pisando. Mas alguém recebe aí. Alguém irá ir e vai voltar. E vai cantar o louvor da vitória. Que é minabla. Eu vejo um papel na mão. Ó, recebe aí você que tá entrando aí. Tu não veio aqui em vão, não. Tem papel na mão. Tem documento na mão. Jesus tá dizendo. Fala aqui, eu sou registro hoje. Eu estou quebrando impedimento. Essa treva está repreendida agora. De blasébia fá. Eu estou amassando a obra das trevas. Cante, né? Blasébia fá. Fala que eu vou fazer coisa linda. Fala que eu tô tirando, eu tô mudando a sorte. Porque Deus tá dizendo. Alguém olhou. Meu Deus, eu não gosto de pregar esse tipo de situação. Porque o evangelho é aquele que perdoa. O evangelho é aquele que não deseja mal. Mas ninguém tá desejando mal. Aqui quem tá falando, quem vai fazer é Deus. E não sou eu e nem você. Mas o céu tá mandando dizer pra alguém. Diga pra alguém que entrou nessa live. Que aquele, como o salmista Davi, disse. Senhor, o salmo se atenta. Apressa-te, ó Senhor, em livrar-me. Apressa-te a ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos. Aqueles que dizem, ah, tem alguém dizendo assim, ó. Alá, ela pereceu. Alá, ele pereceu. Olha lá, ela passou vergonha. Ei, Barbiane. Olha lá. Eu sabia que aquele casamento não ia dar certo. Eu sabia que ela não ia ficar tanto já naquele emprego. Olha lá, eu não sabia. Eu sabia que ia ter uma contena dentro daquela família. Olha lá, eu sabia que ia ter decadência. Olha lá. Olha o satanás decretando aí. Mas Deus me trouxe aqui. Diga que essa live é hoje. Eu tô desmantelando toda obra contra ela. Olha lá. Aquela empresa vai valir. Ela não vai aguentar. Olha lá. Ele não vai aguentar. Olha lá. Ela vai perecer. E Deus tá dizendo e tá olhando, mas não vai. Vai crescer. Eu vou multiplicar. O azeite vai derramar. Não vai ter mais nem vasilha pra guardar. Eu vou frutificar. Mas, pastor, o cenário não tá demonstrando. Você que entrou ainda tá dizendo, pare, senta, sossega. Deus tá dizendo, não olha pra cenário não, viu, minha filha? Não é pra olhar pra cenário não, meu filho. Porque Deus tá dizendo, diga que eu sou reboliço. Reboliço. Declara aí. Reboliço. Deus tá dizendo, olha pra cá. Eu estou quebrando a data do inferno. Eu tô quebrando o que decretaram contra a tua vida. O encantamento não vai ter força. A treva não vai ter força. A palavra contra ela não vai ter força. O senhor tá dizendo, eu tô fazendo bater em retirada agora. Ó. Suplifá-se de Erg-me-de-bla-fá. Olha aí. Eu tô fazendo assim. Eu tô fazendo de volta. Ó, ó, ó. Olha aí na sua casa. Olha aí como brilha essa tela no teu celular. Olha aí. Será que é pra mim? Meu Deus, eu tô tão significando. Tá repreendido esse satanás. De complexidade. Deus tá dizendo, recebe aí. Recebe aí. Olha aí, ó. Eu vejo um anjo aqui nessa live agora. Tá pegando na mão de alguém do outro lado dessa tela. E o senhor levanta a tua mão direita. A mão direita aí na tua casa. Levanta a mão direita na tua casa. E agora é terra. Ó. O anjo segura na tua mão direita e levanta. Levanta, levanta, levanta. E Deus tá dizendo, caminha. Caminha, eu sou contigo. O inimigo decretou. Mas Deus tá dizendo, eu tô acrescentando um ano de vida. Eu tô acrescentando. Alguém disse assim, vai falir. Deus tá dizendo. Eu vou subir o número. Eu vou fechar a boca de satanás. Eu vou quebrar a obra das trevas. Eu vou fazer o eboliço. Alguém por esse dia. Eu tô tremulo aqui, irmão. Alguém por esse dia. Recebe aí. Tem uma pessoa que tá me assistindo e entrou nessa live. Eu vou tomar até água. Alguém por esse dia. Vai saber a notícia. Fala, eu vou saber uma notícia. Declara. Participa. Você vem cultuar Deus. Deus abençoe todos os ofertantes. Eu não peço oferta. Mas o Senhor te abençoe. Se você ofertou aqui. Deus te abençoe. Deus vai te abençoar. É, é, é. Deus fala assim. Diga que eu tô repreendendo o devorador na vida dessas pessoas. Cante. Cante. Olha como Deus tá repreendendo o devorador. Isso é mistério, irmão. Isso não é porque alguém tá ofertando porque eu quero dinheiro, não. Mas Ele tá dizendo. Diga que eu tô repreendendo o devorador. Olha aí, ó. Nossa. Eu recebo a oferta. Olha aí, ó. Tá subindo como fumaça. No meu subtrono. Reblafacidior. Quimenebla sé. Remi-se. Remi. Deus fala pra alguém. Fala pra alguém que tá... Tem gente aqui que tá no estágio. Se você puder, se você chutava o balde, você acabava com tudo. Você só não acabou porque você não desiste do teu sonho. Mas você não acabou porque a mão de Deus está estendida pra você, viu? É. Você fala, Deus, por que tanta coisa em cima de mim? Por que tanta coisa? Por que tanta coisa? Tanta coisa. Todo mundo... Mas é quando é minha vez, o inferno se levanta. Mas assim diz o Senhor. Eu estou... Vim para dar fim. Ó. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor. Eu sararei. Bem sei o pensamento de vós. Para vos dar fim do que vos pensais. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor. Eu sararei. Guarda aí você que entrou nessa live. Para. Deus manda te dizer. Deus te trouxe aqui. Eu vou fazer uma máscara cair por esse dia. Guarda. A máscara vai cair. Eu vou tirar a máscara de alguém, viu? Entre... Révia na blasévia. Pastor, como é que eu fico nessa situação? Como é que eu vou agir depois que a máscara cair? O Senhor está dizendo que você não vai xingar. Deus está te revelando. Você ouve. É melhor você ouvir que depois apanhar. Deus está dizendo. Eu vou tirar a máscara de alguém. E você vai se comportar assim. Eu não sei. Eu não vi. Eu te perdoo. Segue a sua vida em paz. E deixa a minha. E perdoa de coração. Você está entendendo? Mas Deus... O Senhor vai lhe ensinar com sabedoria. Porque a cobra que lhe picava não vai mais lhe picar. Eu vejo o Senhor. Eu vejo uma cobra no braço de alguém. Jesus, o que é isso? Que coisa nojenta. Meu Deus. Como o diabo está trabalhando nas vidas. E como as vidas estão dando lugar para ele, né? Eu vejo uma cobra cravada no braço de alguém. Deus está me mostrando aqui. E Deus te trouxe aqui. Você foi convidado para cá. Não foi em vão, não. Foi o Senhor que te trouxe. Uma cobra está cravada no braço de alguém. E você não está nem percebendo. Porque você está encantado. Está amarrado. Fizeram um troço aí que deixou você... Quase pirado da cabeça. Mas o Senhor está dizendo assim. Eu vou quebrar. Eu vou destruir o dente dela. E eu vou arrancar. Tem gente que tem as energias sugadas e não sabe. Deus vai entrar. Que coisa linda. Alguém vai ficar livre. Declara. Eu vou ficar livre para ir e para voltar. Canta. Alguém vai soltar. Tem uma cobra canina. Que lhe pica. E nem você sabe que está sendo picado. A pessoa já acostumou com a mordida. O veneno não lhe mata. Pastor, mas onde é que você viu? A cobra picar e a gente não morrer. Minha filha, tu tem Deus. A cobra picou. Paulo, vê se ele morreu. Teve dor. Tem gente que conta... Olha o que o Espírito Santo está falando aqui para mim. Viu, Anitta? Sabe o que Deus está falando para mim? Filho, fala que tem gente que aprendeu convidado. Viver com a dor. Tem gente que aprendeu conviver com a dor. E acha que é normal. É natural. E o estado emocional. Mental. Se adaptou. E isso vem, ó. Com o tempo. Mas Deus está dizendo assim. Agora é a hora de eu matar a cobra. Meu Deus. Bate boquinha, 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 boquinha. Vai ser a hora de eu matar ela. Esse espírito das trevas. E alguém vai ser obrigado a soltar. Sabe o que significa braço? Ó o que o Espírito Santo está falando. Filho, fala que braço significa força. Alguém que vem para sugar as suas forças. O Senhor está quebrando esse... Deus vai bater o machado. Vai ter que sair das suas costas. Você não vai ser mais sugado não e nem sugada. Deus vai tirar. Vai arrancar-se da cobra. E alguém vai falar assim. Meu Deus. Como eu estava só o pó e não sabia. Porque quando a pessoa está encantada. Se você falar para ela. Ela briga com você. Mas quando Deus quebra o feitiço. Ou quando Deus desarma a trama. A treva. A rede. Alguém acorda para a vida. E Deus está dizendo. Diga que a minha espada vai cantar. Ela vai bater em quatro cantos. Pá. 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 Vai estralar. Deus está dizendo. Não é tempo. Deus corrigiu o que está fora do lugar. O Senhor está dizendo. Eu estou dando livramento para a tua casa. Eu estou dando livramento para a tua vida. Eu estou trocando o teu sangue. Olha para cá. Deus está dizendo. Tem gente recebendo cura. Recebe cura, Margarete. Recebe. Essa pressão alta não vai lhe matar não, Margarete. O Senhor está tocando. O Senhor está desfazendo. Deus está desarticulando. E tu vai desitando. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Papai está hoje aqui nessa live. Desfazendo o laço. Tem assinatura. Tem alegria. Tem tempo novo chegando. O Senhor está tirando as cordas dos teus pescoços. O jugo dos teus ombros estão sendo alpidos. Quebrado. Dilacerado. O Senhor está te apressando. Deus está tirando você de um lugar. E colocando no lugar estável. Está colocando no lugar firme. O Senhor está colocando sossego. O Senhor está preparando o jardim. Levanta a mão. Levanta a mão. Alguém que está assistindo essa live do outro lado. Recebe aí vazou. Olha aí. Levanta a mão na tua casa. Deus está preparando um jardim. Para você, viu? Vai preparar um jardim onde você vai descansar. Deus está preparando um jardim de alegria. Apodendo o sangue de essa trave que está atormentando a tua mente. Não vai mais atormentar. Papai vai te dar um descanso para você. Recebe o descanso do Espírito de Deus. Deus vai apressar esse documento. Deus vai apressar essa causa. Deus vai apressar isso que está te atribulando. Que está te adoecendo. Não vai te adoecer mais. Não vai te adoecer. Você não pediu resposta? Olha para cá nessa live. A resposta chegou. O Deus não vai deixar o mal te adoecer. O Senhor está repreendendo. Deus está paralisando. O Senhor está dizendo. Diga que esse ano... Ai, meu Deus do céu. É ano de eu paralisar o que está te paralisando. É ano de eu neutralizar. É ano de eu quebrar os comuns no Biafá. É ano de eu bater o machado. É ano de decisão. E eu vou te dizer uma algo da parte de Deus. Eu vou falar duas coisas aqui e você grava. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, problema é teu. Não é meu. Entre. Jesus, o que que é isso? Eita. Até o final de setembro. Guarda aí. Isso não é com todos, não. Mas pode escrever. Até o final de setembro. Eu sei o Deus que me usa. Eu não comecei o evangelho ontem, não, tá? Eu, quando eu tinha oito anos de idade... Apesar que tempo de crente não vira nada. Mas eu, com oito anos de idade, eu tava dentro do monte orando ao Senhor. Com oito anos de idade, eu já tava clamando ao Senhor dentro do monte. Minha avó me levava nas vigílias. Eu, que fui rebelde na minha adolescência, me afastei um pouco dos caminhos do Senhor. Jesus me trouxe de volta aos 17 anos. E já se fazem muitos anos que eu tô na presença do meu Deus. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Pra você. Eu sei quem conversa comigo. Tem gente que até o final de setembro... Deus, ele vai dar uma decisão final na vida de alguém aqui. Obrigado, o Espírito Santo me levou... Obrigado, Jesus. Ai, como é lindo. Eu esqueço, gente. Mas Jesus me lembra. Deus é tão bom. Eu acho tão lindo isso. Como é bom servir a Deus. Fala aí, Deus é bom. Fala com alegria, irmã. Tira essa inhaca de você. Essa preguiça. Fala assim, Deus é bom. Fala, Deus é bom. Pastor, eu tô com a televisão, não tenho pra digitar, não. Fala com a voz. Deus é bom. Deus é bom. Viu? Cante na terra. Canta, mulher. Canta, porque Deus tem feito coisa grande que tu não sabe, homem. Canta, vaso. Olha tu, é, me nasce. Jorg, fá. Subreentre nos nablasai. Jesus tá falando pra alguém aqui. Até o final desse mês, Deus vai sentenciar a causa. Hã? E outra revelação que Deus tá me dando aqui é guarda. Nesse dia de hoje. Até o final do ano, ou vai ou racha. Tem que falar que é 8,80. Eu digo não. É 0% ou 100. Ou é, ou não é. Passar disso é procedência maligna. Deus vai bater o martelo da providência. Pá! E alguém vai cantar. Deus vai mudar a rota. Toda depressão, toda melancolia, levanta tua mão e na tua casa, em nome de Jesus. Deus, você que me veio aí e trouxe, o Senhor te trouxe. Toda melancolia, toda tristeza, toda investida, toda depressão. O diabo quer fazer a gente vegetar, não viver não. É vegetar. Em nome de Jesus, a Bíblia diz o que é ligado na terra, é ligado no céu. Seja quebrado agora todo o jugo pelo poder da oração. Seja despedaçado, explodido. Assim como Deus soltou Pedro dentro da prisão. Deus está soltando você dentro da cadeia agora. Está te libertando. Alguém vai ficar espantado. Vai ficar espantado. Acabou com a aberta. Vai cair a dentadura. Porque Deus é Deus. Olha aí. Deus está fazendo coisa grande aqui hoje nessa live. O Senhor fala. Fala que eu estou trabalhando em casamento. Fala que eu estou entrando dentro de família. Fala que eu estou consertando aquilo que o inimigo desarrumou. Fala que eu sou o Senhor. Aguarda tão somente. Recebem, ó. Erbe. Face de ergue, meassa. Eu sou Deus. Eu vou dar sentença. Aguarda. Um será até o final de setembro. E outro até o final do ano. Deus vai ajeitar a casa. E você pode declarar aí nos comentários. Do jeito que está, não vai ficar. E do jeito que está, não vai ficar. O Senhor está mandando embora a praga. A perseguição. A inveja. Pequeme, ó. Sai. Deus me deu uma visão agora. E eu não sei o que significa isso. Cobre-me com o teu sangue, Senhor. Deus me mostrou uma pessoa muito perseguida de inveja. Essa pessoa é perseguida de inveja. Demais. Recebe. A pessoa é perseguida de inveja que você fala, Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho nenhum buraco pra enterrar. Nem uma canoa pra me descer nas águas eu tenho. Tá que nem eu. Eu falo, gente, o povo tem inveja de mim, gente. Misericórdia. Misericórdia. Mas sabe o que Deus está falando? Eu via como se fosse a cobra. Eu vi o olho. Eu vi a maldade. Assim diz o Senhor. A treva vai virar contra o treveiro. Recebe aí essa profecia. Eu vou fazer aquilo que vem contra você. A partir de hoje, Deus está descendo uma brindagem. Põe a mão na tua cabeça agora, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça, porque olha como é bom permanecer na live. Coloca a mão na cabeça agora. Eu ponho a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Isso veio do céu. Porque eu não tenho essa criatividade, não. Tem um amigo meu que falou, você inventa. Eu falei, eu vou contar pro Espírito Santo. Ele falou, não conta não, pastor. Eu falei, vai e fica falando que eu invento. Você vai ver. Jesus te pega. Ó. Jesus lhe pega. Vai. Eu sou burro, irmão. Não sei nem escrever meu nome direito, não. Bora lá. Vamos lá. É cante na terra, é minha saia. Delebre a faide. Ó, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo uma presença gloriosa. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele está dizendo, filho, tu não escreve o teu nome. Mas eu escrevo por ti. O Senhor manda dizer pra alguém. Fala pra alguém aqui. Que quando a cobra se levantar. A inveja se levantar contra a vida de alguém. Mão levantada e mãozinha na cabeça. Deus está dizendo, eu vou fazer o veneno virar contra si. E alguém vai se experimentar da própria inveja. Eu vou fazer a cobra, ela se enrolar e se torcer. O olho será esmagado. Deus, o olho da cobra vai ficar vesgo. E o dente vai ficar banguelo. Recebe. Canta. Ó. Ó o que que papai está fazendo aqui agora. Deus está dizendo pra alguém. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não vai ser atingido. Deus está descendo uma brindade. Nem cobra, serpente e escorpião. Fará dano algum contra a tua casa. Contra a tua família. Toda praga, perseguição, inveja, luta. Tudo que vem contra a sua vida. Deus vai fazer o V. A volta. Vai e volta. Vai e volta. Dois V. Recebe aí, ó. Vai e volta. Vai vir e vai voltar. Mas na sua casa não vai ficar. No meio da tua família não vai ficar. Deus não vai deixar. Passou isso é maldade não. Isso é Deus te defendendo. É Deus te guardando. É Deus te protegendo. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero te dizer que a partir de agora. É o já de Deus. Agora. Olha aí você que entrou aí. A partir de agora. Tudo que vem contra o se tu crer. Não vai mais pegar na tua vida. Se você crer, Deus está quebrando agora. Destruindo aquilo que veio para destruir. E Deus vai arrumar tudo. E vai fazer mil vezes melhor do que aquilo que você já passou. Deus vai trazer alegria. Deus vai trazer entendimento e sabedoria. Deus está quebrando toda a treva. Papai está desfazendo o arco. Papai está cortando a lança. Está queimando o carro no fogo. Deus está destruindo o espírito de enfermidade. Olha aí. Deus está me mostrando gente dentro da tua casa com enfermidade. Criança enferma. Jesus está curando. O Senhor está fazendo coisa grande. Eu quero ler dois salmos com você nesse momento. O salmo 91. Vamos ler o salmo 91 e o salmo 70. Deus está mandando orar pelas crianças. Irmão, não sai dessa live não. Por favor. Não olha para o teu imbigo não, irmãos. É necessário a gente orar pelas nossas crianças. Vamos orar pelas nossas crianças. O diabo está cercando as crianças. Eu tenho até medo do YouTube me bloquear por estar falando isso. Mas vamos orar pelas nossas crianças. Viu? Elas precisam de oração. Deus, para quebrar, dar fim do que vos pensar. Deus vai fazer um rebuliço. Entre. Eu estou sentindo Deus aqui. Recebe? Deus vai fazer um rebuliço. Na terra. Cante. Alguém vai ver e vai falar. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Jesus, me dá voz. Força. Sabe o que o senhor fala para mim? Fala que eu vou fazer um rebuliço. Dará a abia cuma. E o senhor fala assim, ó. Vem te contemplar. Ei, manabla céu. O que eu vou fazer na terra? Olha aí. Eu vou chamar alguém para alguém entender que eu sou Deus. Deus está passando na terra. Viu, vaso? E Deus está dizendo, eu vou quebrar o ar. Que eu vou cortar a lança. E você vai ver. E muita gente que está nessa live vai ver o que Deus vai fazer na terra. Muita gente passou esse rebuliço. Não é comigo, não. É com quem te atribula. É com quem é a favor das trevas. É quem faz reunião com as trevas. Tu vai ver Deus quebrando tudo, arrebentando, a poeira subindo. E você cantando. E Deus está dizendo, eu ainda te convido. Venha ver o que eu vou fazer. Venha, venha. Contempla só. Eu não te disse que eu sou poderoso. Eu sou vida. Eu não te disse para você que o mal não vai ficar em pé. Eu disse para você, aquele que leva o ar. Que vai montar sobre o cavaleiro. Eu mato o cavalo. Eu mato o cavaleiro. Eu sou Deus. Recebe. Ai, derébia. Vai ter um rebuliço. E Deus está dizendo, vim de contemplar. Salmo 46. Que desolações eu tenho feito na terra. Eu quebro a cota lança. Alguém será convidado. Vai ter um convite aí, viu, vaso? Vai ter um convite nesse lugar aí. Para muitos vai ser derrota. Olha para cá. Mas para você que está me assistindo, vai ser vitória. Porque é vitória. É vitória. Declara. O print da vitória. Vai ser vitória. Para você. Vai ser vitória. Porque para quem anda, quem anda nas coisas que não presta. Para quem que gosta de coisa errada. Não gosta do movimento do céu. Mas você. Você vai agradecer. E você vai dizer. Deus, muito obrigado pela tua justiça. Deus, muito obrigado. E o senhor está dizendo, vai ter um convite. O nome de alguém vai ser mencionado numa cadeira. O nome de alguém vai ser mencionado. As portas vão se abrir. O tapete vermelho vai se derramar. Alguém vai atravessar. Para contemplar. O vinde contemplar. Vai as obras da mão do senhor que ele tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. Vamos ler o Salmo 91. Amém? Chama aí a tua família em nome de Jesus. Amém, vaso. Chama em nome de Jesus. E você vai pular no estátua. Esse link lá no estátua. O print da vitória. 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 Eita, Deus está me dando uma revelação aqui, Jesus. Cobre-me com o teu sangue, pai. Cobre-me com o reme. Eu vejo uma pessoa aqui. Aí não vou segurar, não. Eu vejo uma pessoa que está me assistindo aqui. Deus falou assim. Filho, diga que a minha espada, ela está grande. Alguém vai sentir o vento da espada. Pastor, de onde você tirou isso? Não sei. Sei sim, Deus. Jesus está falando aqui para mim. Conversando comigo. Falou assim para mim. Fala que alguém vai ver o vento da minha espada. Mas o vento da espada não é você que vai ser atingido. Mas você vai ver Deus cortando o mal aí. Pega? Essa é a live da vitória. Estou falando para você que você está recebendo vitória. Se você não crê, eu creio. Eu estou precisando. Eu recebo vitória na vida do pastor Diego Francis. Deus fala assim. Alguém vai ver o vento. Ela vai fazer assim, ó. Mas Deus vai permitir você ver. Para você saber. E aquietar. Aquietar. A espada vai chegar até fazer. Barulho. Recebe aí esse manto. Recebe. Porque Deus não é brincadeira não, viu? Deus não brinca ser. Deus e nem diabo brinca de ser diabo. Mas Deus prevalece. O senhor está dizendo. Eu vou passar a espada. E eu vou permitir que você veja a minha espada. Na frente de alguém. E eu vou cortar. E aí de você dizer. Ah, Deus pegou. Ai. Eu pego você também. Deus está dizendo. Cala. E fica quieto. Porque eu estou tratando. Eu estou quebrando. Eu estou fazendo assim, ó. Trá. Eu vou amassar a cana. Eu vou passar a cana no moinho. Vem. Vem de novo. Vem de novo. Eu vou quebrar. E minha espada vai bater. Pá. Pá. E pá. E pá. E ela está batendo, ó. E quem não está no meu ré, me nuble e fá. E ela está batendo para lá. Ela bate para cá. A espada de dois gumes. Corta para lá. Corta para cá. Eu não tenho medo, não. E ela tem que cortar. E Deus está dizendo, ó. E ela corta. E tu vai saber que eu sou Deus. E tu vai saber que eu dou fim naquele carro. Tu vai saber que eu dou fim. Eita. Só faltou eu falar a situação, né? Eita, mistério. Fala aí na tua casa. Não tem perigo nenhum. Aqui nós estamos em público. Você vai saber que Deus vai dar fim lá naquela história, viu? E a mão misteriosa vai chegar. Assim diz o Senhor. Alguém vai pegar o celular e vai ver a notícia. Deus manda dizer, aguarda tão somente o telefone tocar, viu? Pastor, você já disse isso. Ainda não aconteceu. Alguém vai ouvir o telefone tocar. Cante. E quando você puxar a notificação, você vai ficar assim, ó. Eu não acredito. Meu Deus. Fulana do céu. Corre aqui. Fulana do céu. Tu não sabe o que aconteceu. Deus está dizendo, cuidado com a tua língua. Nessa hora eu estou te vendo. Mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Que eu mexo na terra. Eu faço. Eu espero alguém esquecer, viu? Eu espero alguém esquecer, mas eu não esqueço. Assim diz o Senhor. No livro do céu há um memorial. Está lá tudo registrado. Alguém vai receber um telefonema. Meu Deus. Apodendo o sangue de Jesus. Cobre-me com o teu sangue, Pai. E Jesus está dizendo, alguém vai receber o telefonema. Para uns vai ser alegria. Para outros vai ser espanto. Para outros vai ser tristeza. Mas o meu nome vai ser glorificado. Recebe? Vamos orar agora o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é meu Deus e meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passanheiro e da peste peniciosa. Ele te cubrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escura e broquel. Não temerás espanto noturno nem seta que voa de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem motandade que assola o meio-dia. Mil caram ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua senhora é meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegar à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardam os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará os leões o ácido e de calcará-se aos pés filhão da serpente. Pois que então casamente me amou, também lhe valoei. Pulei não ter tido, porque o Senhor fez conhecer seu nome. Ele, o vocarau, lhe responderei, estarei com ele na angústia, lhe adetearei, goefcarei. Fato aloei com longuras e de dias lhe mostrarei a minha salvação. Pega a tua Bíblia aí, queridos. Vamos ler o Salmo 70. Hoje, Deus fala pra alguém. Fala pra alguém que entrou nessa live e aquietar. Eu tô apressando essa causa aí. A carta branca vai chegar. Eu vou bater uma talo aí, ó. Ai, derebe, a camana blasé. Olha o que eu tô fazendo. Salmo 70. Pega aí o livro da lei. Vamos orar o Salmo 70. Apressa-te, ó Senhor. Meu Deus, em livrar, Senhor, apressa-te a ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos, que procuram minha alma. Torna atrás e confunda os que me desejam mal. Volte as costas, coberto de vergonha os que diz a ar. Fogue-se, alegre em ti todos que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação. Diga continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Declara aí, apressa-te, ó Senhor. Apressa-te na minha casa. Apressa-te na minha família. Irmãos, vamos orar agora. Vamos unir a oração, a igreja unida. Estamos aqui em quase 11 mil pessoas ao vivo. Vamos orar. Depois vai passar mais pessoas aqui. Vai passar uma multidão. E vamos unir a igreja. Vai orar em concordância. E Deus vai quebrar demônios. Obras contrárias. Deus vai abrir porta de emprego. Alguém vai atravessar a vitória. Pelo poder da oração. Coisa grande, Deus está fazendo hoje aqui. Senhor, neste momento, Pai, nós te pedimos perdão. Pelas nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades. Ó Deus, eu me coloco na tua presença a favor do teu povo, Jesus. E eu quero apresentar, Senhor, com as mãos limpas, sem ira, sem contenda. E sem falsidade. E sem mentira. Sem mancha pelo sangue de Jesus. Porque tu sabe que tudo que eu falo aqui, Pai. Tu sabe que eu falo da minha alma, do coração do Senhor, para o coração do teu povo. Uja as minhas mãos como ato profético agora. E eu quero repreender. Ora comigo repreendendo. Senhor, eu quero repreender toda a obra da contenda. Espírito do diabo. Espírito da contenda agora. Sai. Sai das nossas casas agora, da nossa família. Vai queimando agora, meu Pai, toda as trevas. Toda magia negra. Todo espírito das trevas. Obra de macumbaria. Feitiçaria. Olho da ambição. Olho, maldito língua. Fraudulenta. Perseguição. Bata. Segura a tua espada. Senhor, envia anjos específicos no céu. Um exército de anjos. Começa a quebrar este que me na blafá. Começa a destruir desta casa, desta família, desta live agora. Eu repreendo no meio do povo de Deus a confusão. O ataque. Esse satanás que tem soprado no ouvido, na mente dessa pessoa. Coisas mentirosas. Sai dessa mente, diabo. Solta esta vítima agora no nome de Jesus. Este nome tem poder. Eu te expulso na autoridade. É pelo dedo de Deus. O Senhor te repreenda agora. Sai, demônio, da contena, da intriga, da inveja, da enfermidade, do olho gordo, da perseguição, da praga, do espanto noturno. Sai dessa família. Sai desta história. Vai sair na abandona agora. Abandona. Abandona este ninho. Você que fez um ninho dentro desta casa. Deus coloca fogo. Bota fogo. Vai orando, igreja. Deus vai descer fogo na tua casa agora. Começa a queimar as enfermidades. A macuma que foi feita desmancha. Quebra, Senhor. Liberta essas vidas. Liberta, Senhor. Vai destruindo. Toma providência. Faça a tua vontade. E aqueles que se levantam para fazer. Eu entrego na espada do Deus de justiça agora. É na espada do Deus de justiça. Bata a tua espada. Ó, Pai. Bata a tua espada contra aquele que usa as forças das trevas. Contra esta pessoa. Apodera o sangue de Jesus. Sai do caminho. Vai saindo. Vai saindo. Jesus já pagou na cruz do Calvário o preço. O sangue de Jesus foi derramado. Fala, Jesus já pagou o preço. O declarem na tua casa. Ora comigo. O povo quer vitória, mas não ora. Fala, Jesus já pagou o preço. Eu deixo todas as dores e enfermidades. O problema na cruz do Calvário agora. Deixa o teu problema nos pés da cruz. É nos pés da cruz. É no sangue de Jesus agora. Você não resiste. Dá o grito da derrota. Sai desta casa. Sai deste povo. Sai desta live. Pega tudo que é teu. Abandona. Se enfraqueça. Senhor, envia anjos poderosos. Anjos guerreiros específicos. Tu sabe, pai, o que eu estou falando agora. E vai destruindo todo o espírito do engano, da mentira, da contena, da intriga, da inveja, do reboliço, da macuma, do feitiço, das pragas, da mortandade. Em nome de Jesus todo mal. Agora, sai. Sai, inveja. Sai, ataque maligno. Insônia. Demônio que tenha atormentado na insônia. Vícios, droga, perseguição. Cai por terra. Visita, Senhor, os hospitais, as OTIs, os maricônios, as CTIs. Visita as viúvas, os ófos. Visita cada um. Vai visitando a cada um que entra nesta live. Guarda, proteja. Entrega um presente. Deus está entregando um presente para alguém aqui nesta live. Entrega este presente. na Blasé. Alguém, ó. Recebe aí. Não sai, não. Alguém por esses dias. Antes de 15 dias. No contado esses dias. Alguém vai receber uma chave. Deus está te entregando a chave, ó. De presente para você. E você vai saber que Deus falou nessa live chamada hoje. Entre a live da vitória. Deus está entregando uma chave. Recebe aí. Pai, cobre cada um com teu sangue. Levanta a cabeça dessa pessoa. Tira esse desânimo, essa carga. Enche ela do teu espírito. Pai, eu quero te agradecer pela live do apressa de Deus. Eu quero te agradecer da live que o Senhor está tirando alguém do charco de lodo. Eu quero te agradecer, Senhor, por toda essa multidão que está aqui. Te louvando, te enontecendo, te bendizendo. Eu quero te agradecer que o Senhor trouxe este povo para ouvir a tua palavra, não eu. E eu quero dizer que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Fala comigo. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus é o único idolatrado. Jesus é o único suficiente salvador da minha vida. Declara aí. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus que já nos deu a vitória. Já nos deu a vitória para o nosso Senhor e salvador. Jesus Cristo, Jesus garante vitória nessa live. Jesus garante vitória. Não há outro Deus além do Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Pai, glorifica o teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe. Tira aí o print da vitória. Tirou? Gente, vocês não vão escapar, não. Ó. Eu instalei aqui, irmãos, o Telegram. Vocês que não me acompanham. Deixa o seu pedido de oração. Como que eu faço? O meu WhatsApp de oração. Não tem como eu mandar, às vezes, direto. Mas você quer receber uma oração. Ou quer receber o horário das lives. O horário das lives. Tem um link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Tem aqui o WhatsApp. O número. Amém? E para você entender, tá bom? Aí você me adiciona no WhatsApp. E tem um Telegram. Nesse link azul que você está vendo aqui, ó. Presta atenção, ovelhinhas. Você sai do bate-papo. Clica aqui no Telegram. Você vai fazer parte do grupo Telegram. Ali você vai ser informado, informado das lives. Ali não é grupo para você ficar mandando as coisas. É para você receber as lives. Porque o YouTube não tem avisado todos. E aqui também tem o número. Aqui em cima você vê o número aqui, ó. Olha o número aqui. Se adiciona, deixa o seu pedido de oração. Amém? Glórias a Deus. E ali você vai estar recebendo uma mensagem do pastor Diego Francis. Para vamos ver se tem gente entrando agora no Telegram. Para vocês terem noção. Olha aí. Ó. Já entrou bastante gente já. Dá uma olhada. Tem gente que já está entrando. O duro é que a câmera não dá para visualizar os nomes, né? Do pessoal. Deus abençoe. Rose. Elizabeth. Olha só. Fernanda. Zete. Olha aí. Bastante gente entrando. Adiciona pelo Telegram. Compartilha o link do Telegram. Que é mais fácil. Porque aqui cabe o máximo de pessoas. Para a gente estar se comunicando. Sheila. Rita. Camille. Michele. Paulo. Sandra. Ribeiro. Olha quanta gente. Amém? Já tem quatro. Estamos chegando quase quatro mil pessoas. Maria Araújo. Olha aí. Tá vendo? Esse grupo você não mexe. Mas esse você recebe as lives. Você fica por dentro. Gente. Compartilha com aquela pessoa. Põe lá no estátua WhatsApp. o print da vitória. O print da vitória. Da vitória. Lá no insta também. Me segue no insta. Amém? Amanhã eu vou estar postando o devocional. E eu orando a Deus aqui. Para Deus me revelar uma campanha. Amém? Uma campanha. Eu quero que Deus me dê uma campanha celestial. Eu quero uma campanha. Gente. Eu quero agradecer. Essa madrugada. Deus usou um vaso para falar comigo. Que eu estou até assim. Estou assim. É muito forte. Ah. Na Blasébia. Se eu pudesse mostrar o áudio do vaso. Eu não tenho como mostrar o áudio do vaso. Porque o áudio do vaso sumiu. Mas gente. Foi a coisa mais linda do mundo. Olha isso aqui. Quem tiver paciência. De ouvir o que papai está falando na terra. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu consigo sim. Deus usou uma serva do Senhor. Uma serva. Que coisa mais linda do mundo. Oh meu Deus do céu. Compartilha essa live. Amém irmãos? A gente sabe que é Deus usando. E quando não é Deus usando gente. Essa mulher aqui foi o Senhor usando. Você está entendendo? A gente sabe o que é vasilha. A gente sabe o que é vaso. Né? A gente sabe o que é vasilho. E sabe o que é vaso. E esse é irmão desse. Viu? Tá? Pois é. Eu não estou conseguindo achar. Acho que não é para mostrar para o povo não. É segredo. É segredo. É segredo. É segredo. É segredo. É segredo. Não. Amém Senhor. Amém. 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 Queridos. Compartilha essa live. Compartilha. Amém. Deus abençoe sua casa. O povo ficou curioso e nevado. Amém. E nem meu nome apareceu aqui mesmo. É para não falar mesmo. Misericórdia Jesus. Olha só. Mistério. Quando Deus não quer não adianta. Amém. Queridos. Compartilha essa live. Manda para alguém. Declara lá. no seu, né? Aleluia. Declara lá. Só para vocês ouvirem. Olha que coisa linda, irmãos. Ó. É, minha irmã. Uma magia nele a botar. Fora do país. Para costurar. Para baixar. Para com o culto. Culto. Para baixar. Não é com a live. É com o culto que tu faz. Porque tu tens agradado muito ao Senhor. Mas o inimigo está contando da fúria. Tu tens agradado ao Senhor. Mas o inimigo está com muita raiva. Ele quer parar. Vem. Fica tu na paz do Senhor. Deus abençoe a paz do Senhor. Fica na paz do Senhor, gente.